Quando a gente começou a namorar, eu falei pra ele assim, não tem como você falar que você foi enganado. Ela que deu em cima de mim. Sardinha Lara, tu é atrás? É, eu tô ali. É, ela que começou a se engraçar, a gente era muito amigo, né? Ai, que palhaçada. Ele sempre conta a versão dele, mas eu tenho a minha, tá? A minha é totalmente diferente, porque a minha é a verdadeira. Ela ia me deixar em casa e ia pra casa dela, né? A gente ainda não tinha ficado, nem nada do tipo. Aí, porque... Porque a gente é uma coisa incomum, isso é importante. A gente adora ficar de domingo em casa. Então eu posso ir pra onde for, domingo cedo, venho pra minha casa. Domingo eu gosto de estar em casa, não gosto de sair. E ele também não gosta de sair de domingo. Aí no sábado eu falei pra ele, ó, eu vou dormir porque eu bebi muito, mas amanhã eu vou levantar oito horas e vou embora. Você quer ir comigo? Ele falou, ai, eu quero porque eu também prefiro dormir na minha casa. Então, beleza. Só que aí foi passando o tempo, foi ficando bêbado. E aí eu falei, ele não vai acordar. E aí ele vai ficar chateado de eu largar ele. Aí eu falei assim, vou dormir. Aí tá, pode contar o seu coração. Aí ela abriu a porta assim, né? Na cabeça dela. Ela abriu a porta e falou, Guilherme, vamos dormir? Porque amanhã a gente vai acordar cedo. Agora o que realmente aconteceu, e eu tenho testemunhas pra comprovar. Ela abriu a porta assim, deu aquela apoiada, falou, Guilherme, você não vai vir dormir? Eu não fiz isso. Eu não me vejo fazendo isso. A amiga nossa falou que ia parecer que ela tava derretendo que nem sorvete na porta, assim. Ela já tava com umas segundas intenções que... Eu não tava. Meio oculta, sabe? Eu não tava. Tanto dela, a gente pode perceber pela história, assim. Me chamou pra ir na piscina também. E aí quando fui na piscina aí, ela, acho que deu o negócio de realidade, ela saiu da piscina. Eu falei, não acredito que você fez eu entrar na água, porque eu sou pior que gato com a água gelada, né? Pra sair. Mas talvez tenha sido melhor, ia ser muito impactante, assim. Algumas pessoas falavam pra mim, sabe? Tipo, e vocês? Não sei o que. Eu falava, acha, nada a ver. O Guilherme, eu não consigo nem ver ele dessa forma. A gente é amigo, tem nada a ver e tal. E ele também. As pessoas falavam pra ele. Falam, por são partes. As pessoas falavam pra mim. Se eu tivesse ficado naquela época, não teria dado certo. Deu certo porque aconteceu no momento certo. E aí depois disso, aconteceu tudo isso que eu te contei. E aí a gente foi esse dia nesse marzinho e o Guilherme chegou. Só que aí foi muito esquisito, porque na hora que o Guilherme chegou, eu fiquei com vergonha dele. Tudo bom? Sabe, tipo, e sai correndo. E sai correndo de volta lá, já conversa rapidinho pra voltar. Tá, essa foi o primeiro indício, eu acho que... De mudança, sabe? E foi a primeira vez que mudou. Que já não era mais só um amizade. A própria chácara foi depois disso. Então esse eu acho que foi o marco zero ali de... Algo está diferente. E vale ressaltar que eu voltei do anjo de barba, né? Então... Ele antes tinha a cara de menino, aí ele voltou do barba. Eu cheguei lá e ela pensou assim... Nossa, quem é aquele homem? Hummm... Por que que fez isso? Por que que você fez isso? Por que você depois vê isso? Eu não acho que você é mais... Um abraço com o César... Que... Aí começou a ficar estranho... Você me abraçou... E aí o abraço já ficava mais demorado... E aí um olhava a cara do outro, mas aí saia, então as coisas começaram a ficar, sabe aqueles filminhos de comédia e romântica? Aí o churrasco vai, o churrasco vem e vamos inventar de brincar de passar fumaça com o narguilha, né? Você fuma o narguilha e vai passar fumaça pra outra pessoa e uma vai passando pra outra e o último solta a fumaça, né? E aí a gente fala, é, 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 essa é uma brincadeira. Aí foi a primeira vez que você fez os nossos lábios sem computar. É, e aí foi ele que me alou, ele me alou, na minha boca ele demorou um pouco mais, aí eu peguei com ele e falei, não. Aí foi, não. Aí eu falei, não, não. E eu falei, eu nem tenho essa voz delicada. Olha a minha voz, eu grito, eu tô autenta, assim. Olha lá os anjos. Passaram nós. Do jeito que eu entrei assim, ela só fez assim, eu pular de rir. Aí do que ela fez assim, eu já fui pro sofá do jeito que eu deitei. Aí a gente já deitei. Aí ela já me agarrou e me pergou. Ah, mentira. Mentira. Porque ela falou que o que a gente fez? É porque eu não queria namorar ninguém. A gente vai estragar a nossa amizade, não sei o que lá. E eu sempre fui em decisão. Ela achou que eu falaria, não, beleza, de boa e tal. Mas aí foi a primeira vez na minha vida, eu bati o pé assim e falei. Ah, tudo bem, mas por mim eu continuava. Ah, mas nossa, não sei o que, tem muita coisa, não sei o que lá. Ah, não, eu sei, mas por mim eu continuava. E aí, sabe quando a pessoa preparou todo um plano, só que... Deu errado. Aí falou, peraí que eu não vim pronto pra isso. Pra mim você só ia aceitar, sair de boa e tal, não sei o que. E aí a gente brigou de novo. E aí foi isso, foi ficando, ficando, ficando. Até que a gente conversou, falou. Ai, e a gente tá namorando, vai namorar? Ah, então tamo, então vamos. Começamos a namorar. E vamos casar daqui, quem sentia? E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.